E aí galera, bom dia, vem com nós, feliz ano novo 2019, vamos começar com tudo. Bom dia, primeiro dia do ano 2019. Estamos hoje na cidade de Castelo, é uma cidade na Umbria, muito linda, e se vocês viram os nossos vídeos precedentes, tem Gúbio Assisi, e essa é mais uma cidadezinha, Cidade de Castelo, vamos mostrar para vocês, é uma cidade também medieval, vamos visitar essa cidade. Cidade de Castelo, tem um mapa. E aí galera, vamos entrar agora dentro da cidade, que é dentro dessa mura, Olha o tamanho como ela é grossa galera, é assim galera, chega aí. Aí você imagina nas favelas tivesse, olha aí, escada rolante para subir lá em cima na cidade. Custa nada, coisa que qualquer, qualquer prefeito pode fazer, uma escada rolante com a cobertura. Custa nada, todas as cidades que, em cima né Tata, aqui na Itália tem a Ingol Siena. E aí galera, agora, chegamos em cima, chegamos em cima na cidade de Castelo, estamos num parque, num jardim, num jardim, e uma área verde muito legal, na frente do Duomo, na frente do Duomo, na frente do Duomo, da Cidade de Castelo. A Carolina fica pedindo para me enquadrar, mas está de boa, estou enquadrando. Vamos dar uma olhadinha. Olha que lindo galera. A frente da igreja, a frente da igreja, a frente da igreja. Olha, fica passando em cima, dá uma entradinha dentro da igreja. Olha que lindo da hora. Olha, fica passando em cima, dá uma olhadinha dentro da igreja. Oi, estamos na Praça Central, se chama Mateotti. Vamos falar de Maracanã, não vai conseguir. A Praça se chama Mateotti, a Praça Central, onde ontem tive a festa. Onde teve. Onde teve. Teve a festa, no final do ano, você pode ver... Tem ainda o palco. O palco, uma festa muito... Muito viva, movimentada, todo mundo dançando. Nós fomos aqui ontem, nós estivemos aqui ontem. Nós estivemos aqui, e nada. A Praça Central, vou mostrar para vocês, tem essa igreja aqui, esse relógio famoso. São três relógios, um marca a hora, um minuto, e... Outro, não sei. Aquele lá em cima não sabe o que é. E é uma praça grande, da hora, característica de todas as praças italianas. Vamos ver esse palácio aqui primeiro. Vamos ver esse palácio aqui primeiro. Uma caixa de Natal. Esse aqui é um banco, galera. Você sabe que... Os bancos... Os bancos na Itália... É um dos bancos mais antigos do mundo, né? Que nem... Aí, galera. Esse é um outro palácio histórico. E a gente veio ver... Como se chama, Tata? Vitellia Sant'Egidio. Vitellia Sant'Egidio. Olha que fachada magnífica. Não sei o que que tem dentro. Ah, tem escrita aqui. Vamos ver o que que tem. Aí, essa nova Maserati aí, galera. Viaja aí. Que loucura. Que carrinho da hora. Ah, é um outro banco, galera. Esse é um outro banco. É um outro banco. E aí, galera. Voltamos pra falar... Uma curiosidade. Uma pequena curiosidade pra vocês. Pra mostrar também, tem uma torre aqui. Estilo medieval. Vou mostrar pra vocês agora. Vocês se lembram da cidade de Gubbio? Como se chamava... Como se chamava os habitantes da cidade de Gubbio? Eugubini. Eugubini. E quem mora aqui na cidade de Castello... Se chama... Se chama... Tifernati. Tifernati. Que estranho. Que estranho. Não tem nada a ver. Olha que... Torre legal, galera. Que casa... Que casa muito da hora. Fazia assim, né, Tata? Mostrava que a família era grande... Em correspondência de uma torre. Quanto mais alta era a torre... Mais importante... Mais importante era a família. Então... De vez em quando... Você entra dentro da cidade... E vê uma casa... Com uma torre grande. Vai ao outro lado... E outra casa com uma torre grande. Aí você vê a importância... Da família. Não tem nada. Isso vai virir. Isso vai virir. Isso vai virir. Muito lindo mesmo. É isso aí, galera. Estamos deixando a cidade... Último palácio que a gente viu, né? Estamos deixando a cidade... De Castelo. Estamos indo... Destinação Pisa. Valeu? Vem com nós. Deixa o seu like. Se gostou... Deixa. Curte. Comentário. Se não gostou... Valeu por ter ao menos visto. Deixa o comentário também se não gostou. Que aí... Está... Ajudando a gente... Vocês estão ajudando a gente a melhorar mais. E... Nada, galera. Feliz ano novo. Vem com nós 2019 que vai ter mais Viagem Louca. Valeu? Um abraço. Um beijo. Valeu! Passada em cima. Passada em cima, galera.